Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Custador Mecânico. Vamos continuar a série de vídeos que eu estava fazendo antes, que era a própria Iniciantes. Hoje eu vou fazer um desenho um pouco diferente, tá? Ele é bem simples, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa que... O desenho não tem a ver com o real que é, né? Só vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. O que acontece? Essa peça aqui, ó, ela é... Ela é bem simples, tá? Ela basicamente tem furação, tem rasgos, tem uns recortes, né? Só que o seguinte, ó. Tá vendo que ela é reta aqui? O que acontece? Essa peça aqui, ó, né? Se a gente for ver existir de verdade, né? Pra você fabricar uma peça dessa, teria que ser feita por dois metros. Chapa, né? Soldada e depois fresada pra deixar reto o canto vivo. Ou é um bloco de aço, né? Daí tem que ser fresada pra chegar no resultado final. Que também não é viável. Ou que o correto é. Que no caso seria uma chapa dobrada. Que é uma chapa toda feita, furar, tudo mais. Daí ela só feita a dobra. Né? Que... O que acontece? Eu vou pegar essa imagem aqui, tá? E vou fazer a versão dela chapa dobrada, tá? Então, essa parte vai ser curvada, vai ser curvada. Mas eu vou respeitar as medidas e todo o resto, tá bom? E vou dar ainda mais umas dicas. No caso desse furação aqui, nesses rasgos, tá bom? Então vamos começar. O que acontece? Esse desenho aqui, na verdade, ele foi feito, né? Pra quem trabalha com AutoCAD, né? Pra quem vai treinar com AutoCAD. Porque ele deu as medidas no isométrico. E pede pra você desenhar o frontal, o lateral e o superior, tá bom? E até que é desse rapaz aqui. Ele é pra AutoCAD, tá bom? Eu vou usar ele pra Solid. Porque eu vi ele e eu pensei, ah... Vou fazer a versão em Solid. Que é mostrar como é fácil fazer, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. Novo. Peça. Tá? Ó, pra fazer essa aqui, a versão de chapa dobrada. A gente vai pegar aqui, ó. O plano frontal. Ou o plano direito. Vou pegar o plano frontal. Esboço. Vamos fazer aqui umas linhas, tá? Aqui descendo. E pra cá. Vamos botar umas medidas aqui, ó. A altura inteira dele, ó. Ó. Daqui tem 80. E daqui subindo, nós vai ter... Vamos ver quanto a gente vai ter. 40, mais 20, 70. Que 60, é 30. 100, 120, é 160, 180. Então, 180. A gente vai ter 80. A gente vai ter uma opção de chapa metálica. A gente vai ter uma base aba. Põe a largura dele. No caso, é de 100. Tá? Vem aqui, ó. Plano médio. Beleza. Aqui a gente vai ver aqui, ó. Pra onde ele tá jogando. Pra fora, né? Vamos inverter. Regressão inversa. A espessura dele é de... Deixa eu ver. 20. 20 milímetros. Nossa, 20 milímetros é coisa, hein? 20 milímetros. Espessura de chapa, hein? É coisa, hein, gente? Ó, esse aqui é o raio interno, tá? O raio interno... Utilizar o valor próximo do raio, né? Eu vou usar metade da espessura. Então, eu fiz por 2. 10, né? O raio é esse raio interno de dobra aqui, tá? Que é o raio da cunha. Então, tá. Essa espécie... A espécie é muito grande, né? A espessura dela. É claro que isso aqui, na vida real, não existir, né? Talvez. Bom, se fosse uma chapa dessa espessura, no caso, teria que ser feito por solda, né? Daí você faz uns encaixes e preenche com solda. Depois, se usina, talvez, dá uma frezada pra ajustar uma coisa ou outra, mas... É... Chapa dobrada já não ia ser viável. Agora que eu percebi pela espessura. Se fosse uma espessura diferente, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente vai usar uma espessura aqui de... É... 1 quarto de polegada. 3 oitavos no máximo, talvez. Eu vou mudar aqui, ó. A espessura pra 1 quarto, tá? Vamos trabalhar com 1 quarto de polegada. Ver como fica. Tá bom? Aqui, ó. Outro C. Outro V. Diviso por 2. Aqui, ó. Pronto. Deixa o quarto de polegada ficar bem mais legal de trabalhar, tá? Eu vou respeitar as forações. Tá bom? Então, temos aqui, ó. Aqui, né, a gente vai ter... Deixa eu ver aqui. Normal pra mim. Vou ter duas ranhuras. Opa. Isso aqui fica um pouco errada, mas não tem problema, tá? Eu ajusto aqui, ó. Opa. Digitar esboço. Esse aqui, ó. Horizontal. Horizontal. Esse, ctrl, com esse, são iguais. Esse, ctrl, com esse, são iguais também. Tá? Esse ponto, com esse ponto vertical. E agora vamos cotar. Bom? Uma outra coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é pegar aqui, ó. Uma linha de centro. Tá? Posicionar, ó. Entre elas aqui. Linha de centro. Com esse ponto. E vincular com a aba aqui, ó. Ou com o ponto central. Daí eu posso deixar esse aqui, ó. Com esse. Perpendicular, né. Esse aqui vai estar sempre na horizontal. Tá? Daí se você mexer um lado, ó. E posicionar o outro junto. Tá bom? Aqui, ó. Dimensão. Nós temos aqui, ó. 24 entre meios. Entre o centro, né. É, 16 de... De... Agulho. Então, 8 de raio. Vamos ver aqui. Nós temos aqui mais de medida. Raio 15. Tá. Então, aqui ele falou que tem um raio de 15. E ele tá centralizado. Então, vamos deixar ele com raio de 15 e centralizado. Isso aqui é a dimensão inteligente. Sai do esboço. O que eu vou fazer, ó. Fiz o esboço, né. Não quero mexer nele. Então, eu vou... Puxar a linha aqui pra cima, tá. Pra não afetar nada. Vou pegar aqui, ó. Cantos. Canto quebrado ou aparado, tá. Dentro da chave metálica. Curvatura. Raio de 15. E vou clicar aqui, ó. Ele vai pegar as duas, tá vendo? Pronto. Pra eu pegar aqui e puxar pra baixo. Editar o esboço. Então, eu vou fazer aqui. Esse aqui. Control. Essa curvatura. É concêntrica. Tá bom? Travou. Sai do esboço. Recurso. Corta o estrudado. Ó. Ele não encontrou. Porque o esboço não estava aqui, ó. Selecionado, tá vendo? Vou deixar aqui, ó. Passante. Vou até o próximo. Porque daí, corte só tem, não precisa. Pronto. Tá cortado. Agora, vamos fazer aqui a fração. Os recortes e todo o resto, né. Então, aqui. A gente dá esboço. Normal pra mim. Né. O que nós temos aqui, ó. Nós temos uma ranhura. Centralizada. Né. Deixa eu ver o que mais. Aqui nós temos dois furos aqui embaixo. Né. E ele tem uma. Parece que é tipo uma. Uma ranhura aqui, ó. Recorte. Que é ranhura pra fora. Então. O que a gente pode fazer, ó. Eu vou usar aqui a linha. Tá. Deixa eu ver. É. Vai ter que ser linha. Vou fazer aqui, ó. Com o arco primeiro. Vou pegar aqui um ponto. Com isso daqui. Puxar pra baixo. Linha. Daqui pra cima. Eu vou voltar pro centro. Fazer a curvatura. Esse é reto. E fazer um arco pra fora. Tá bom? Ó. Esse ponto. Com esse. Horizontal. Esses dois vão ser iguais. Então. Esse contra igual. Ó. Esses dois aqui, ó. Tangente. Tá bom? Mesma coisa desses aqui, ó. Esse coincidente, gente. Também. Tá. Esse ponto aqui, ó. É. Com a lateral aqui. Tá. Coincidente. Mesma coisa desse aqui, ó. Com a lateral aqui, ó. Coincidente. Deixa eu ver o que mais. Certinho. Pronto. Agora a gente vai fazer o que, ó. Posicionar o resto, né? Esse aqui, ó. Com essa linha aqui, ó. Tangente. Tá. Assim. Deixa eu ver o que mais. Esses dois aqui. Devemos ver se tá tangente. Ó. Tá tangente. Esse aqui também já está tangente. Então tá certo. Agora é só contar. Tá. E depois eu fiz o seguinte, ó. Pega aqui uma linha externa. Sobe. Vem pra cá. E fecha. Aqui eu gosto de deixar sempre uma... Uma distância, tá? Entre o final. Porque se você deixar ele coincidente, né? Ele não consegue... Ele não faz o corte direto, sabe? Ele fica pedindo pra você selecionar os esboços. Então, eu prefiro deixar pra um espaço aqui de um milímetro. Tá? Só pra ele não pedir essa informação. Daí ele corta direto. Agora tá. Esses dois aqui são iguais. Esse com esse está na... Horizontal. Linha de centro. Esse com esse. Linha de centro de novo. Esse ponto com horizontal aqui, tá? A gente é na vertical. E esse aqui na horizontal. Deixa eu ver o que mais temos que posicionar aqui. Ah, essa linha aqui, ó. Com aqui. Vertical. Beleza? Isso aqui já está na vertical. Então tá certo. Então agora vamos cotar. Ó, esses dois aqui, ó. Esse com esse. Eles são concêntricos. Dimensão inteligente. Vamos cotar. Esse aqui é 70. É 60. Deixa eu ver aqui. O diâmetro dele é de 24. Então. Desse com esse é 24. O raio aqui externo desse aqui é 60. Então esse com esse é 60. Aqui temos 70. 20. Aqui. Então. Esse aqui, ó. É 20, ó. Desse ponto até aqui, ó. É 20. Ah não. Com o celular. Tá certo. Só que ele não deu essa outra medida. Não acontece. Eu acho que é. Eles são a mesma altura. Então. Esse ponto aqui, ó. Com esse aqui, ó. Está na mesma altura. Tá bom? Beleza. Tá certo. Agora vamos cotar o círculo aqui embaixo. 24 de diâmetro. 20 da parte de baixo aqui, né. Só que se ele tem 20 daqui até onde começa aqui. Daqui até o externo ele tem 40. Vou deixar aqui em 40. Né. Vou respeitar as medidas dele ali. Porém. Eu mudei a espessura da chapa. Tá. 40. 50. Entre os furos. Pronto. Agora eu vou. Recurso. Corte estruturado. Aqui, ó. Até o próximo. Dá um trabalho para criar o esboço? Dá. Mas. No final vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Olha que legal. Ó. Outra coisa aqui, ó. É. Como a gente respeitou as furações e tudo mais, né. Com base no que foi inicial. Se você vir aqui, ó. Chave metálica de tá aqui o esboço. Vamos mudar a espessura aqui, ó. Pra. Pra, vamos dizer aqui, ó. 15. E raio 7,5. Ó. Ele fez todas as furações do mesmo jeito. Tá? Com as minhas medidas. Então, se eu pegar aqui, ó. Daqui até embaixo, eu vou criar 40. Então, medida. Daqui. Até aqui embaixo. Ó. 40. Tá vendo? Se você pegar aqui a distância, ó. Tem a distância entre centro e centro. Mínima e máxima, tá? A distância mínima deu 28. 28,99 aqui. É por causa que ele pegou ponto externo. Então, mas a distância em Y, 28. Tá bom? Porque o furo é 24. A distância dele ali deu 16. Mas, entendeu? Daí dá 28. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver o que mais tem pra mostrar aqui. Interessante. É. É isso. Ó. Essa aqui é a versão dela em chapa, né? Se você vir aqui, ó. Desdobrar ela, né? Chapa metálica. Planificar. Tá? Aqui tá planificado dela. Beleza, pessoal? Ah. Essas linhas que ele mostra aqui fora aqui, ó. Se vocês não sabiam, né? Se você pegar aqui a medida. Ele dá o comprimento. Você precisaria da chapa, tá? Pra fazer o recorte, ó. Então, se você precisar de 233,14. Você fazer o recorte. E aqui é a largura dele, tá? Beleza? Essa aqui, ó. É a distância de dobra. Então, daqui até aqui, né? É a distância que você precisa marcar pra... A pessoa saber onde ela tem que fazer o golpe, né? Pra poder fazer a dobra. Tá bom? Ó. Vamos ver aqui, ó. Mudar a chapa metálica. Vamos mudar a espessura e vamos ver se muda a altura dele. Então, diâmetro aqui, ó. 1.4. Duas aspas. Ctrl C. Ctrl V. X por 2. Vamos ver aqui, ó. Planificar. Vem aqui a medida. Vamos ver quanto que ficou, ó. Ó, tá vendo? O comprimento mudou. O que significa isso? É porque a chapa metálica, quando ela vai fazer a dobra, né? Ela respeita... No desenho, quando você tá modelando, se respeita as medidas externas ou as internas. Né? Um lado ou outro. Quando você desdobra, ele considera sempre a linha média de dobra. Então, se a espessura tem 10, ele vai considerar a linha que passa no meio, que é a de 5. Então, ele acaba fazendo essas perdas de tamanho ou ganho de tamanho. Então, no caso, a chapa mais grossa, o tamanho é menor. Chapa mais fina. Pra ele atingir o externo, como você tava pedindo, né? Ele precisa gastar mais chapa. Tá bom? É uma coisa pra se pensar. Então, é isso, pessoal. Então, espero que tenham gostado dessa modelagem de hoje, né? Modelagem bem simples, né? Com chapa metálica. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui embaixo eu deixei um formulário pra vocês preencher, se você quiser preencher, né? Que é uma pesquisa que eu tô fazendo. Sobre, talvez, lançar um curso só de Jorx. Pra quem quiser se interessar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até agora e até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.